E hoje eu queria bater um papo sobre o que é importante para nós cristãos. Duas coisas, a necessidade de sermos ensinados na palavra e a necessidade de estudar a palavra. Então, hoje a gente vai ver esses dois pontos aí. Só que antes eu queria que alguém orasse para a gente começar a nossa aula. Amém? Algum voluntário? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo pela oportunidade da gente estudar a tua palavra, mesmo às vezes quando está tudo de cabeça para baixo, esse é o nosso refrigério, Pai. Esse é o momento que a gente encara para beber de ti, Senhor, e eu te louvo por isso. Amém, Pai. Eu te agradeço e reclamo para que o Senhor se faça presente nessa manhã, para que a gente aprenda de tudo que o Senhor quer que a gente aprenda. Que a gente saia transformado de mais essa aula. Obrigada, Pai. Fala através da vida do Marcelo, através da vida da Bri. Para que a gente possa crescer, ser edificados como vasos que te agradam, Pai, que te honram e que realmente carregam a tua unção para todo lugar que a gente for, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, queridos, então eu queria que a gente abrisse um texto e que alguém já lesse. É 1 Coríntios 1, 12. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, aqui, a gente está vendo uns extremos no ensino, tá? Então, assim, dependente totalmente de Deus, tá? Então, assim, eu sou de Cristo. Ok? A gente tem andado e falado, né? Desse até uma espécie de um orgulho espiritual, né? Não, eu sou de Cristo. Deus me ensina, né? Cristo me ensina. Então, esse aí é um dos extremos, né? Que vai na necessidade de nós sermos ensinados. Aí eu queria, agora, que uma pessoa abrisse. Vou ler 1 João 2, 20 e 2, 27. E eu queria que outra pessoa abrisse João 14, 26. É, mas todos vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. E o 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. Amém. E agora a Ana vai ler o João 14, 26. Mas o paráclico, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Então, aqui, a gente leu, né? Lá em cima, a gente viu lá, né? Essa, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo, né? E aí a gente vê esses extremos. Aqui nós estamos vendo a dependência totalmente, né? Eu estou falando no nível do ensino, do aprendizado de Deus, né? Então, aquele lá, não, não, eu sou de Cristo. E aqui a gente leu aqui, a Lu leu pra gente, ela, ó, não tem desnecessidades que ninguém vos ensine. Aí, ó, vós possui a unção que vem do santo, né? E todos têm entendimento. E a Ana leu, assim, o Paracletos, né? O Consolador, o Espírito Santo, que vai ser enviado, né? O que o Pai vai enviar e vai ensinar todas as coisas, né? E vai fazer vocês lembrarem de tudo. Então, aqui nós estamos no extremo, né? Da dependência total de Deus, que é o eu sou de Cristo. E aí nós temos o outro extremo, que é depender totalmente do homem. Que é aquele que está falando, assim, eu sou de Paulo, eu de Apolo, né? Eu de Cefas. Eu queria que alguém abrisse pra gente Hebreus 5, 11 e o 12. Aí eu queria que outra pessoa abrisse 2 Timóteo 2. Aí a gente vai ler o verso 2 e também o verso 24. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficam com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm, novamente, necessidade de alguém que lhes ensine. Quais são os princípios alimentares dos oráculos de Deus? Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. E aí a outra já pode ler 2 Timóteo 2, 2 e o 2, 24. E a que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, entrega-o a homens fiéis, os quais sejam capazes de ensinar também a outros. E o 24. Ora, o servo do Senhor não deve brigar, mas deve ser condescendente para com todos e capaz de ensinar, sofrido. Posso continuar? Amém. Não, já está bom. Na verdade, era o capaz, o apto a ensinar, a instruir paciente. Era esse o ponto. Então, assim, em Efésios 4, 11, a gente vê os cinco ministérios que Jesus deu homens como dons para a igreja. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Então, assim, faz parte desse ministério. Homens, quando eu digo homens, queridos, não preciso ficar batendo sempre nessa tecla. É o ser humano, né? Mulher também pode e deve ensinar a palavra. Não é nesse sentido. Ele deu os cinco ministérios para a igreja. Então, nós vimos aqui os dois lados, né? A dependência total de Deus. A gente lê os textos lá de 1 João e de João. E vimos também a dependência total de homens. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apólos ou de Cefas, né? E, na verdade, a palavra aqui, nós lemos o texto lá de Hebreus 5 e 2 Timóteo, tem outros textos. A necessidade que alguém nos ensine, né? Um dos ministérios, o ministério do ensino, né? Quando o Timóteo está recebendo as instruções, né? De o que é necessário para o servo do Senhor. O Senhor, fala assim, apto a ensinar, né? A instruir. E também lemos assim, ó, o que recebeu de mim, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite, né? Então, assim, esse equilíbrio, ele é necessário sempre com a palavra de Deus. Deus é a fonte. Claro, a fonte é ele, né? Mas ele usa homens para nos ensinar a liderar essa verdade, né? Então, a gente tem que entender esse equilíbrio que é necessário, né? Com Deus e com homens que Deus levantou na nossa vida para também nos ensinar, né? É um padrão. A mesma coisa que a gente falou já algumas vezes, desse equilíbrio, né? Na mesa do Senhor, para o ensino é a mesma coisa. É a mesma coisa. É interessante? Vamos, eu não ia nem, mas vou entrar nisso. Vamos abrir Apocalipse 5, 1? Vi, na destra daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora. É isso. E não termina o seu selado com sete selos? Aí é no dois. Aí é no dois. Fechado e selado com sete selos. Tá. É aqui. O que é esse livro, né? Na mão direita de quem está nos tronos, né? É a palavra dele, né? Então, assim, esse livro está representando para a gente a palavra de Deus. E o que é bacana é que, assim, ó, a parte escrita por fora, né? Tem por dentro e por fora, a gente viu aqui no texto. A parte escrita por fora é a superfície. É aquilo que a gente vê no natural. Ok? Que a gente acessa naturalmente. e a parte escrita por dentro é a parte escondida, né? Que ela é revelada pelo espírito de revelação, né? Por isso que a palavra de Deus não dá para se comparar com livro algum, né? Então, a parte natural, ok, está por fora. Mas tem uma parte que está escrita por dentro. Que ela precisa de revelação do espírito de Deus, né? Do espírito de revelação. Oi? Omar, a gente pode falar aqui a diferença entre o logos e o rema, né? É, pode usar essa comparação, né? O rema seria a palavra revelada, né? E o logos é a palavra normal. É que quando a gente fala, usando esse exemplo, a gente precisa tomar cuidado, porque no início era o logos, né? Então, tem esse... Mas, assim, se a gente não tiver necessidade, né? Achar que naturalmente nós vamos acessar, não, eu tenho inteligência, eu vou receber só o que o homem pode dar, né? Só o que está escrito. Eu não vou receber a revelação. A revelação vem através do espírito de Deus, através da vida da gente, né? Por isso que ele falou, e é interessante, Ju, que ele falou assim, e está selado, com sete selos, ou melhor, está perfeitamente selado, né? Homem algum abre. Não pode ser aberto por homem. Mas olha que legal no verso 2, vamos continuar a leitura. Aninha, pode continuar, você está com ele? Vamos lendo até o 5, vai. Vi na destra daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, fechado e selado com sete selos. Vi também um anjo forte proclamando com uma grande voz, quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Ninguém podia, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, abrir o livro, nem olhar para ele. Então, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Para de continuar. É que a nossa está diferente, o 5 você ainda nem entrou, então vai no 6 no seu. Desculpa, é verdade, eu parei. Um ancião dos anciões disse-me, não chores, eis aqui o leão que é da tribo de Judá, A raiz de Davi venceu para abrir o livro e para romper os seus sete selos. Aleluia! Então, assim, a gente pode e deve ler, e homens podem e devem nos ensinar, mas só Jesus é quem pode romper os selos e abrir o livro. Então, é através do Espírito de revelação que abre o livro. E ele também usa homens, através da sua palavra, para nos ajudar a compreender. Então, assim, eu sempre digo isso, que a Bíblia é entre os livros, o que Jesus é entre os homens. Não há como a gente tratá-lo como um livro qualquer. A gente precisa se submeter ao Espírito de revelação, que ele nos fale a palavra viva. Então, assim, aqui a gente está vendo, para a gente sair desses extremos, eu preciso só desses que me ensinem assim, assim, assim. Não, é Deus, é Deus. A gente precisa ter um equilíbrio, porque é só Jesus que abre o livro. E ele pode usar, como a gente viu, dos dois lados. Tanto a dependência de Deus, e como a sujeição a homens que ele deu à igreja para nos ensinar, através do seu Espírito de revelação. Então, eu coloquei esse texto para saber, cara, é por dentro e por fora. E é o sete selos, só ele abre. Vamos abrir também, no início da Aliança, Êxodo 4, o 12 e o 15. Eu queria que alguém lesse. E depois vamos voltar naquele texto de Coríntios, que a gente começou a nossa aula. Lê primeiro a Coríntios 3, 5. A gente lê o 1, 2. Lembra? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefos. E aí a gente vai ver aqui a explicação. Posso me meter mais uma vez? Juro que é a última. Não é se meter, Ju. Você enriquece a aula e muito. E muito. Vamos lá. Eu estava lembrando agora, enquanto você estava falando, como esse equilíbrio é super importante. E tem muita gente que se acha independente da igreja. Eu me lembro, é tão legal quando a gente vê os dons e os chamados começando a aparecer. Eu me lembro quando você falava assim, você falava, cara, está tudo aí, está claro. As pessoas têm que ler e vão entender. Eu não sei se você lembra falando para você, mas Deus deu algo para você, que é para você compartilhar com a gente. Você lembra disso? E aí é super legal, porque assim, por exemplo, para mim, que não tenho esse dom que você tem, eu olhava e falava, é tão claro para mim que ele tem que nos ajudar. Então é muito legal a gente ver isso, porque é isso, eu preciso de você, meu irmão, para entender melhor essa palavra. Então é uma dependência do pai, uma dependência da revelação do filho, do espírito, mas ao mesmo tempo uma dependência do corpo. É muito lindo isso, né? O corpo, Ju, o corpo, a necessidade de um... Eu me lembro claramente, inúmeras vezes que você me abençoou, mas em uma delas lá no início da caminhada, que eu falava assim, não, mas eu não posso falar isso, eu ainda não estou vivendo isso. Aí você fala assim, não, mas você já está vendo isso, porque se a gente for esperar, está andando em tudo, a gente não vai falar é nada. Então são coisas assim, aí entra o seu dom, né? De você nos admoestar, né? Você sempre tem uma palavra de direção, e o corpo precisa, né? Aqui a gente está numa telinha, e os dons são incontáveis, né? De pessoas como dons. Então se a gente conseguir andar na unidade da igreja, que a gente viu no módulo passado, é vergonha do inimigo na terra. Eu estou meio sensível hoje, então eu penso nisso, eu fico muito atirada. Vamos lá, se você for a Adri já vai dar bronca em nós. Êxodo 4, 12 e 15, e 1 Coríntios 3, 5. Eu posso ler Êxodo. Amém. Agora vá e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Agora o 15, você falará com ele, e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. E aí o outro lê o 1 Coríntios 3, 5. Quem é? Apolo. E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Amém. Então é isso aí que a gente está lendo, é tentar sair dessa polarização, eu não preciso, é Deus. Não, não, é só aquele cara. E entender a maravilha da palavra, que do mesmo jeito que o Senhor nos ensina, 24 por 7, ele nos dá homens com dons, para nos ajudar. Então ele está falando assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? Mas não está menosprezando, está dizendo assim, servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio no aprendizado da palavra. Tem um verso de Eclesiastes, que é tremendo. Eu queria que alguém abrisse. Eclesiastes 12, 11. As palavras de Fábio são como agliones, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Eles provêm de um único pastor. Aleluia. Então nesse verso aqui, a gente vê que ele nos deu os mestres, que eles devem fixar, pregar a palavra em nós. Mas a palavra vem de quem? Do único pastor, Jesus Cristo. Então assim, esses homens que o Senhor permite nas nossas vidas, é que assim, cara, vai pregar. Entendeu? O prego ali, não vai mais soltar de vocês, vai insistir ali, bem fixado está falando, né? Então, para não soltar. E a gente vê, até o apóstolo Paulo, né? Ele sentou aos pés de Gamaliel, né? Então todos nós precisamos ser alunos da palavra de Deus, né? Todos nós somos indesculpáveis se achar que a gente não tem o que aprender com a palavra de Deus. Até porque nós somos limitados e essa palavra não. Então, o lado bom disso é que nós vamos morrer aprendendo essa palavra. É inesgotável, né? Eu já li inúmeras vezes a Bíblia, inúmeras. eu sempre aprendo, né? Eu sempre aprendo, eu estou lá e às vezes uma pessoa ensinando, eu falo, uau, nunca tinha visto isso, já li esse texto centenas de vezes, né? Então, essa é a maravilha. Todos nós precisamos ser alunos dessa palavra, né? Uns versículos para a gente considerar, né? Que ser ensinado, né? Por verdadeiros mestres é uma proteção contra os falsos, né? Eu já disse aqui que o falso profeta é um castigo de Deus para o falso cristão, né? O cara não quer ler a Bíblia, vai ter alguém falando coisa para ele aí, ele crendo, né? Então, o mestre verdadeiro nos protege do falso ensino. Eu queria que alguém lesse para a gente Judas 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Continua, então, perdão, o 4 também. Desculpa. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados, são pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, nesse texto, a gente vê esse princípio aí, nos livrando de falsos ensinos. Então, era necessário que Judas os ensinassem por causa das heresias que já estavam entrando, né? Falou assim, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça, já distorcendo a palavra de Deus, né? Então, isso desde o início, lá, o irmão de Jesus já falando, ó, cara, já está acontecendo isso aqui, eu estou escrevendo, né? Porque eu fui obrigado a falar para vocês, para exortar, né? Porque o que vocês receberam, porque alguns já se introduziram com dissimulação, né? É o, ah, não é bem assim, nada a ver, não. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém, sabe? São coisinhas e já, não é de agora, agora é potencializado, mas desde o início já entrou, né? Então, já era necessário verdadeiros mestres para nos protegerem dos falsos, né? Apocalipse... Oi? Marcelo, desculpa, não é só entrando naquele estudo de Quinta, né? O inimigo interno aqui que fala, né? Exatamente, pode ser o inimigo interno, né? Você vai falar alguma coisa e fala, não, mas não é bem assim, né? Só que era lá, naquele tempo, né? Hoje mudou, né? E Deus evoluiu, né? É mais ou menos nessa vereda aí, né? Então, é necessário que a gente tenha o ensino da sã doutrina, né? Porque vai entrando e vai entrando com essa cara do nada a ver, de... Né? Nunca é questionando alguma coisa. Não, não é bem assim, né? É a estratégia de sempre, desde o Éden, né? No jardim foi a mesma coisa, mas foi isso que Deus disse, né? Botando questionamentos e aqui já tinham entrado. E acontece ainda hoje, né? Acontece ainda hoje a pregação dessa hipergraça, né? Você pega uma coisa, né? E você tira do contexto e faz daquilo uma doutrina. Então, é muito perigo. Por isso que é a soma da verdade, né? Que é a palavra, né? Além da sola, escritura, é a nuda escritura, é só a escritura, né? Senão a gente vai colocando esses adendos aí e vai transformando uma palavra genérica que não traz mudança de vida, né? A pessoa vai vivendo a vida dela, tendo um clube religioso que ela frequenta, né? Porque não há mudança de vida, né? Apocalipse 3, 17. Quem pode ler pra gente? Visto que dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabes que tu és o coitado, miserável, pobre, cego e nu. Continua? Não, tá bom aqui. Na verdade, se a gente vê que... Por que que Jesus, lá no 16, vomita essas pessoas? Né? Porque foi dito lá, eu não preciso de coisa alguma. Eu não preciso de nada. Já estou bem aqui com o que eu sei. Né? Eu já estou pleno, né? E muitas vezes, na igreja de hoje, a gente encontra isso, né? A gente não reconhece a necessidade de sermos ensinados por essa palavra, né? E de receber de outros que já acessaram e que vão, né? Nos servir, vão nos admoestar, assim como o Judas estava fazendo lá no início, né? Então, assim, ele está falando, como você está dizendo aqui, é bastardo, não precisa de coisa alguma, mas você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego, nu, né? E Jesus, no 16, falou que o motivo, né? Por que ele vomitaria é por causa disso. Não, eu não preciso de nada, né? Já sei o que eu preciso, o que eu tenho já está bom, né? Vamos ler alguns textos de provérbios, né? Provérbios também nos ensina muito sobre essa necessidade de nós sermos ensinados. Eu queria que abrissem aí provérbios 8, 34, e outro também poderia abrir provérbios 1, 7. Então, 8, 34, provérbios 1, 7, provérbios 15, 5. Eu abri o 8, 34. Então, você vai começar. Feliz é o homem que me ouve, velando todos os dias as minhas entradas, esperando juntas as ombreiras das minhas portas. Então, feliz é o homem que me ouve, né? Aquele que sabe, né? Que está pronto para aprender, para receber, para ouvir do Senhor, né? Esperando na minha entrada, né? Não é depois, assim, é antes, né? Eu estou sempre esperando, eu estou dando ouvidos ao que o Senhor tem para nos ensinar, né? Outro pode ler o provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, assim, o temor do Senhor é o princípio, né? Do saber, da sabedoria, mas os loucos, né? Vão desprezar tanto a sabedoria como o ensino, né? O como aprender essa sabedoria, né? Tendo o temor do Senhor. O 15, 5 também, alguém pode ler? Posso ler? Vamos lá. O insensato despreza a correção de seu pai, mas aquele que atende a repreensão consegue a prudência. É isso mesmo. Aqui, quando está falando, né? Nessa palavra aqui da repreensão é a instrução, né? É o caminho, o ensino do pai, né? Mas o que atende a isso, né? O que é instruído, esse é prudente. Né? Provérbios 13, 18, também fala, né? Pobreza e afronta sobrevenha o que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão, né? Será honrado. Tem muitos provérbios, né? Que falam disso, de instrução. Nós lemos aí no início da pandemia, né? O livro de provérbios e é uma fonte inesgotável, né? Aquele 9, 9 fala que dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensino justo e ele vai crescer ainda mais na prudência, né? Então, essa necessidade, né? Da gente buscar ser ensinado e aprender com o Senhor. E tem duas escolas de pensamentos que a igreja também às vezes fere, né? De uma maneira nem sempre proposital, mas porque entra numa instituição, num ativismo que você acaba servindo a instituição em detrimento de servir ao Senhor e aos irmãos, né? E vamos ler esse texto bem conhecido, né? das irmãs ali Lucas 10, 38 vamos ler até o 42 que é onde termina deixa eu abrir aqui se alguém puder ler pra gente nos abençoar Lucas 10 do 38 ao 42 né? A história lá de Marta e Maria quando iam de caminho a ti não se dá que minha irmã me tenha deixado só servir manda-lhe pois que me ajude mas respondeu-lhe o Senhor Marta, Marta estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas entretanto poucas são necessárias ou antes uma só Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada amém então aqui né? pouco é necessário ou melhor uma só é necessário um dia eu vou falar isso o princípio de uma coisa só mas não é pra hoje então tá falando assim uma só Maria pois escolheu a parte boa e essa não lhe será tirada então essa mentalidade de que nós somos salvos né? pra servir que muitas vezes a igreja faz uma pressão né? então assim nós somos salvos por amor pra comunhão com Deus e sua família né? nós aqui os irmãos né? e muitas vezes o ativismo né? manipula o povo né? então assim a comissão absoluta de Jesus é id né? isso a gente não não tá questionando isso mas a verdade é que pra nós irmos é necessário que nós tenhamos sentado né? então assim lá em Ezequiel fala que o sangue está em nossas mãos né? isso o que quer dizer? que a responsabilidade sim nós temos né? mas eles manipulam esse princípio e forçam pessoas que ainda não sentaram a irem esse que é o problema e a gente vê o resultado aí de gente machucada arrebentada por causa de quebrar esse princípio né? não tem que ir vamos lá vamos enviar e tal mas não teve o tempo né? não teve o tempo de sentar e de aprender com o Senhor com os homens né? de Deus que o Senhor usa pra ensinar e aí é só problema né? é só problema como a gente vê isso acontecer desde grandes denominações até igreja pequena né? essa cultura do salvo pra servir então o caritinho não, você vai pá e é só B.O. né? e usando muito emocional né? aí coloca lá a criancinha desnutrida com as mosquinhas voando ó, você tem que ir e tal né? e a gente vê que até uma atitude daqueles que nunca aprenderam a sentar aos pés de Jesus é o de acusar você vê Marta o que ela fez? ela acusou Maria e ela tava fazendo coisa ela tava culpada mas não no Senhor não no Senhor né? então o sentar-se aos pés né? aqui de Jesus é necessário o equilíbrio da mensagem do serviço né? como que nós vamos servir se a gente nunca sentou aos pés do Senhor né? Jesus disse nesse texto uma coisa é necessária uma coisa você tem necessidade você precisa sentar aos meus pés né? Jesus falando e ouvir a palavra né? então Maria escolheu a parte boa Marta não né? segundo Jesus e o benefício dela é que nunca lhe será tirado aquilo outras coisas serão aquilo não aquilo que ela recebeu nos pés nunca vai ser tirado então é necessário também esse equilíbrio né? primeiro nós sentamos aos pés de Jesus né? com a intimidade né? recebemos do caráter dele da palavra pra depois irmos ao trabalho né? quando a gente inverte isso é só B.O. só B.O. igreja e a necessidade então né? da gente estudar essa palavra eu queria que alguém abrisse Mateus 22 29 a gente está falando bastante de equilíbrio né? é necessário pra andar com o senhor na mesa no aprendizado Mateus 22 29 quem lê? nossa estou chocada com essa palavra que você acabou de dar como isso é sério e importante seria importante todos os líderes de igreja terem essa esse entendimento exatamente demais demais muito bom posso ler Marcel? vamos lá Aninha respondeu de Jesus errais não sabendo as escrituras nem o poder de Deus aqui de novo essa história da mesa o pão e o vinho a escritura a palavra e o vinho a alegria o mover do espírito nós precisamos desse equilíbrio então aqui está falando assim ó vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus né? então é necessário esse equilíbrio e por que que erra? por que que não conhece a escritura? porque não quer ser ensinado porque não quer estudar né? então se nós não conhecermos nós seremos facilmente enganados né? se a gente ficar vivendo de fast food gospel aí uma palavrinha aqui nós vamos ser né? fica uma colcha de retalho a gente vai ficar como acontece muito nas igrejas aí correndo atrás dos moveres né? ali está fazendo um negócio legal vamos lá ali olha só o cara está falando e fica né? indo atrás desses moveres de Deus né? e na verdade queridos tem muita bobagem sendo pregada e ensinada nesse nosso universo assim religioso muita bobagem muita né? eu não gosto de falar de nomes de pessoas né? não é esse o intuito mas se você for sincero com a palavra de Deus abrir sua Bíblia e confrontar o que está sendo ventilado e não estou falando em coisa pequena não, estou falando em ambientes de milhões sabe? é muita coisa né? então a falta do conhecimento faz que um povo seja facilmente manipulado né? então os católicos proibiram o povo de ter uma Bíblia por quase mil anos quase mil anos ninguém tinha Bíblia né? e assim não é uma crítica assim até diziam né? que era por zelo por causa das traduções que haviam na época não levem isso assim com um julgamento das razões porque foi feito isso né? mas uma coisa é fato o povo ficou mil anos sem ter acesso à palavra de Deus não estou falando questionando as razões né? porque uns falam não, mas as traduções eram tão ruins que podia não é a razão só que uma coisa é fato mil anos impediram o povo de ter a palavra de Deus né? só os escolhidos né? podiam estudar e trazer o que eles quisessem pro povo né? porque não tinha assim a palavra e vou além o povo de Deus os judeus fez a mesma coisa não é nada diferente não Deus quando chamou o povo vocês lembram? chamou todos para serem sacerdotes não chamou Moisés? todos uma nação sacerdotal vamos abrir esse texto êxodo 20 e 19 disseram a Moisés fale-nos você e ouviremos porém não fale Deus conosco para que não morremos morramos tá vendo? a mesma coisa o que a igreja fez aqui o povo de Israel também não, não fala você e aí a gente ouve o que você falar mas não fala Deus não senão nós morreremos né? isso é tão profundo vamos abrir um texto Ezequiel 44 queridos vamos abrir aqui vocês vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário em lugar de vocês tá vendo aí Carlinha o que aconteceu cara você delegou o que era seu é o que ele tá falando aqui você não guardou o respeito a norma das minhas coisas sagradas pelo contrário você constituiu aí outro para fazer né? vamos já que você está lendo vamos ver agora o castigo o castigo deles dizer que vai para o verso 11 e vamos ler até o 13 tá ok contudo eles poderão servir no meu santuário como guardas dos portões e ministros do templo eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo e estarão diante do povo para servir mas porque serviram o povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade por isso eu jurei a respeito deles diz o Senhor Deus e que eles levarão sobre si a sua iniquidade não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas que são santíssimas mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram então aqui o castigo deles ok vocês agora não vão ter não chegarão a mim para me servir no sacerdócio nem as minhas coisas sagradas que são santíssimas vocês vão continuar levando as coisas vocês vão servir no santuário as coisas do templo mas não se chegarão a mim nem as minhas coisas sagradas que são santíssimas vão continuar levando sobre si vergonha e as abominações que cometeram né então a igreja hoje o que que faz queridos coloca um homem no púlpito né e fala vai buscar Deus para nós vai estudar lá a palavra para nós né temos que fazer esse meia copo esse meia culpa né o plano do inimigo é esse né porque ele sabe vocês lembram lá no Ed qual que é o único caminho de volta ao paraíso né o único caminho de volta à perfeição né a única forma da gente voltar a imagem e semelhança de Deus por onde a gente tem que passar o que que tem lá o querubim né uma espada flamejante é a palavra de Deus misturada com a revelação que ele dá né Gênesis 3 24 é o único caminho não tem outro caminho não adianta a gente terceirizar né cada um aqui irmão irmã cada um aqui o caminho é esse a volta né pro jardim a volta pra perfeição pro plano vai passar pela espada flamejante palavra né a espada de Deus flamejante né incendiada pela revelação né não tem outro jeito então a gente deve ler essa palavra quero que alguém abra aí 1 Timóteo 4 13 aí depois eu queria que outro também abrisse Lucas 4 16 e mais um Isaías 34 16 hoje vai ter bastante versículo né Cris nós estamos numa escola não é um culto né então não fiquem bravos não a gente tem que manusear bem essa espada abrir primeiro Timóteo 4 13 Marcelo amém então você já começa Aninha enquanto eu não vou aplica-te a leitura a exortação e ao ensino é então aqui enquanto eu não venho né enquanto nós estamos aguardando você se aplica nisso né procura ser ensinado por mestres sinceros comprometidos com a palavra esteja com a tua bíblia aberta irmão esteja com a tua bíblia aberta né seja nobre seja como o bereano né enquanto aguardar aplica-te nisso né quem vai ler Lucas 4 16 aqui tá falando de Jesus tá quando tá entrando na sinagoga Jesus Jesus foi pra Claré onde havia sido criado num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler é tá vendo Jesus segundo o seu costume levantou-se pra ler pra fazer a leitura né e às vezes a gente acha que a gente não precisa né fazer a leitura em Isaías 34 16 né tá falando assim buscai no livro do senhor e lê busca lá no livro e lê lê que tá lá no livro né o profeta Isaías nós temos que guardar essa palavra no nosso coração acolher né a palavra fala assim que a gente acolher a palavra já ensinar então nós temos que aprender e guardá-la né queria que alguém lesse Colossenses 3 16 outro poderia abrir o provérbio 7 1 e mais um o salmo 119 11 isso que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês destruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria louvando-a louvando a Deus com salmos hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração amém então não é habite de qualquer maneira é ricamente né é aquela história da esponja cheia de água né se encosta sai a água é desse jeito né era o que acontecia com Jesus lá você lembra no deserto né o inimigo chegava lá está escrito né habitava ricamente né era a palavra é isso que nós temos que procurar né principalmente nos tempos maus que a gente está vivendo a gente precisa estar cheio dessa palavra cheio cheia dessa palavra habitar ricamente né provérbio 7 1 eu posso ler o salmo 119 tá então lê o salmo 119 enquanto alguém prepara o provérbio 7 1 vamos lá guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti tá vendo cara se nós temos essas palavras guardadas no nosso coração nós não vamos entristecer o nosso Deus nós não vamos machucá-lo ofendê-lo nós vamos pecar contra ele né nós guardamos essa palavra lá então ela está aqui o provérbio 7 1 quem pode ler posso ler aqui vamos lá filho meu filho meu guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos é pra nós isso né filhos filhas guardem a minha palavra e conserva dentro de ti os meus ensinamentos os meus mandamentos né lá em em Jeremias 20 né tem até o rapazinho que eu gosto bastante do das músicas dele lá o Vilas Boas né ele fala assim né como fogo em meus ossos é a tua palavra né isso está lá em Jeremias a tua palavra é como um fogo no meu coração um fogo encerrado nos meus ossos né é desse jeito né eu não sei exatamente o verso mas em Jeremias 20 palavra como fogo no meu coração e fogo nos meus ossos encerrado né ele canta e ele canta é o nove né e ele canta isso né esse louvor é muito bonito mesmo Marcelo Marcelo só acrapalhando um pouquinho é que na minha versão fala em tesouro em ti os meus mandamentos observa as minhas palavras em tesouro é como tesouro né é exato você vê se você guarda né de uma maneira que de lá não sai né como você guardaria um tesouro né não vai sair daqui nunca né é desse jeito aqui que a gente tem que até porque ele manda a gente buscar a palavra como quem busca um tesouro como pedras preciosas né é desse jeito na hora que eu acho eu compro esse campo né ninguém tira tá aqui tá guardado tá entesourado né meus ossos meu interior J32 18 eu vou ler aqui na minha versão aqui ó porque tenho muito que falar e o meu espírito me constrange é o 19 eis que dentro de mim sou como vinho sem respirador como os odres novos prestes a arrebentar-se permiti pois que eu fale para desafogar-me abrirei os lábios e responderei né então é daquele jeito né quando a gente tá cheio dessa palavra né é igual aquele odre lá que cara vai arrebentar é novo esse odre não tá aguentando né eu preciso falar eu preciso abrir os lábios e responder a isso que o senhor tem colocado né quando a gente se enche dessa palavra é isso que acontece né na nossa boca é por onde a gente libera o que a gente entesorou como tá na versão da Aninha no nosso espírito né e aqui Jó tá falando isso cara eu sou que nem esse vinho aqui que não tá conseguindo respirar que vai estourar esse odre né tá pra estourar então eu preciso falar eu vou abrir os meus lábios e eu vou responder assim que tem que ser o nosso coração né por isso que lá em João 7 fala assim que do nosso interior fluirão né não é um negócio que eu preciso forçar tá bombando né pra sair uma gotinha não a gente se encheu tá se enchendo né é aquilo é a palavra estamos guardando entesorando que do interior fluirão os rios de águas vivas né então como que a gente deve pesquisar pra gente finalizar já estamos no limite aqui do tempo mas só pra gente finalizar como que a gente deve pesquisar as escrituras né daquele jeito lá quando Paulo e Silas foram pra Bereia né que eu falo lá dos bereianos né que falam lá que os bereianos eles eram mais nobres isso tá em Atos 1710 tá vamos ler vai acho que dá tempo cinco minutinhos que a gente estourar só pra gente se alguém puder ler Atos 17 do 10 ao 12 logo que logo pela noite os irmãos enviados a Paulo e Silas para Bereia e tendo eles aí chegado foram a sinagoga dos judeus ora estes eram mais nobres do que os de Tessalônica porque receberam a palavra com toda avidez indagando diariamente nas escrituras se essas coisas eram assim lê até quando Marcelo? Lê o 12 também que aí vê que muitos creram né muitos deles creram bem como não poucas mulheres gregas de boa posição e homens então aqui por que que eles eram mais nobres igreja? porque eles receberam né falou lá pois eles receberam a palavra com toda avidez então eles receberam mas que que eles fizeram? pesquisaram nas escrituras diariamente né tá falando assim todos os dias pra ver se as coisas eram de fato assim né então assim é outra coisa que muda tudo eu recebo a palavra eu pesquiso nela pra ver se é eu não vou assim pra ver se não é ah isso é besteira não tem isso né porque se eu vou com essa mentalidade isso já muda tudo a intenção do nosso coração a gente fica religioso né o que minha avózinha falou tá falado eu vou com esse jeito não pode tá falando outra coisa não mas eu aprendi de outro jeito né então muda tudo queridos muda tudo né ah não a minha denominação não falou isso né então assim é pra ver se era de fato assim então eu recebo aquilo uau deixa eu ver se é o que eles estão dando pra gente pode não ser mas eu fui com esse coração aí o senhor né pode parecer igual mas é bem diferente uma mente fechada e negativa pra aprender não vai receber não vai receber então às vezes eu ouço alguma coisa que parece estranho mas eu falo assim uau acho que eu não acessei isso eu vou ver eu vou ver né e às vezes não é mas às vezes é então é essa é a atitude do nosso coração né porque a glória de Deus fala lá em provérbios 25 é encobrir as coisas mas a dos reis é achar né nós não somos reino e sacerdócio então a nossa glória é achar Deus esconde e nós descobrimos né então a gente deve pesquisar e a gente deve meditar nas escrituras né é mandamento nosso né do povo de Deus o povo do livro né eu queria que alguém abrisse Josué 1.8 e aí outro lesse os salmos 1 2 e 3 não cesse de falar desse livro da lei pelo contrário medite nele dia e noite pra que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito então você prosperará e será bem sucedido aqui né não cessa de falar ok não cessa de falar desse livro antes né medita assim rumina o que você está recebendo né quando a a vaca come lá ela come ela fica com aquilo ruminando é nesse sentido né dessa palavra assim que a gente está mastigando ruminando guardando né isso meditando dia e noite aí faz segundo o que está escrito então prosperará o teu caminho e será bem sucedido né a gente quer o caminho próspero e ser bem sucedido mas a gente não está né meditando e tendo cuidado né para fazer tudo o quanto está escrito né então esse então aqui está nos dando a dica não cessa de falar disso medita nisso né tem cuidado para fazer tudo o que você já acessou né a palavra é perfeita que ela fala assim andai conforme o que você já alcançou ele não está pedindo para você andar no que você não alcançou agora o que você já alcançou aí você ama então prosperará o seu caminho e será bem sucedido né o salmos 1 2 e 3 quem que vai ler feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos inicos nem no caminho dos pecadores se detém nem na roda dos escarnecedores se assenta mas o seu prazer está na lei de Jeová e na sua lei medita de dia e de noite vai no 3 também Aninha ele é qual árvore plantada junto às correntes das águas que em tempo próprio dá o seu fruto e cuja folha não cai ele leva ao fim tudo quanto empreende então aqui de novo o que o salmista está nos ensinando quando o nosso prazer está nessa palavra e aí a gente medita dia e noite nela e aí está falando que nós seremos como árvore plantadas junto à corrente de águas e no devido tempo vai mudar o fruto a nossa folhagem não vai murchar nós seremos bom sucedido no devido tempo mas a gente precisa onde está o nosso prazer precisa estar a gente tem que meditar nessa palavra ajudar os nossos filhos a meditarem nessa palavra compartilhar com eles os princípios dessa palavra a gente precisa para então no devido tempo o fruto não murcharemos o que faremos será bem sucedido salmo 119 nós vamos ler ele inteiro agora brincadeira mas olha no 119 fonte inesgotável de riqueza no 15 eu estou lendo aqui diz aqui 119 15 meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito o 23 fala assim assentaram-se príncipes e falaram contra mim ok os príncipes desse mundo aqui mas o teu servo considerou nos teus decretos não é o que o príncipe está falando não é os teus decretos no 48 vamos um pouco mais lá embaixo também fala para os teus mandamentos que amo levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos é muita riqueza falando nisso no 78 a mesma coisa envergonham-te para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos o 99 a mesma coisa compreendo mais do que todos os meus mestres porque medito nos teus testemunhos e aí vai nós já encerramos estouramos em cinco minutos perdoe para a gente terminar o último versículo 1 Timóteo 4 e 5 se alguém puder ler para a gente encerrar e ir para a igreja não quero ser a culpa do atraso de ninguém hein pessoal vamos acelerar não é que não quero ser você já errou é o primeiro Timóteo é compartilhado pela palavra de Deus e pela oração é porque pela palavra de Deus e pela oração somos o que santificados vai nos separando do sistema mundo então não tem outro jeito de novo aqui o princípio da mesa a palavra e a oração vamos ver nós vamos nos santificando então é necessário a semana que vem igreja nós vamos ver o símbolo das escrituras como alimento tá tem os níveis de revelação nós vamos ver quatro tem vários se vocês forem estudar profundamente tem como milho semente mel um monte de coisa mas nós vamos ver como quatro o leite o pão a carne e o maná e nós vamos ver a semana que vem tá bom Deus Deus abençoe